Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Gosto sem despenho deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina mete muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha, safada, simpática Deixa o Kevin com gostoso, quero mais Vai, na bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, na bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha, safada, simpática E virou controle sem pilha Pra quem foi maltratar a menina E hoje o dia maior é o que faz Novinha, vai Vai, na bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, na bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, a bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, a bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Toca pescozão, homem Vai, a bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Toga a minha solução a mim Para, 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 para Desceram, desceram Desceram, desceram